O extrato de própolis é um alimento funcional. Sua composição é rica em flavonoides, polifenóis e óleos essenciais que são antioxidantes naturais. Tosse, dor de garganta, gastrite, intoxicação alimentar são alguns exemplos de problemas que o consumo de própolis pode ajudar a resolver. O extrato de própolis nos traz inúmeros benefícios para a saúde, com mais de 20 propriedades já estudadas. E no vídeo de hoje, eu separei os seus principais benefícios. A própolis pode ainda auxiliar na melhora da digestão e em alguns casos auxilia no emagrecimento quando associada com uma dieta equilibrada e atividade física. Não existe nenhuma base de que a própolis por si só ajude a quem deseja emagrecer. Mas como proporciona uma melhora em todo o sistema imunológico e no sistema linfático, pode nesse sentido estar associada ao emagrecimento saudável, associada é claro com vários outros fatores. Uma função do própolis que para muitos é desconhecida é a regulação do sono, especialmente para quem pratica atividades físicas no período noturno ou tem grande variação de horário de rotina, fatores que influenciam no ciclo circadiano. Quem treina à noite altera o ciclo circadiano hormonal e isso piora o padrão do sono. Algumas pessoas sentem mais e outras menos. Quando o própolis é usado à noite, ele estimula a melatonina e além de agir como imunomodulador, ele regula o sono. Uma boa receita para dormir mais rápido é preparar um chá de camomila e adicionar 10 gotas de própolis 30 minutos antes de deitar. Os flavanoides, juntamente com alguns tipos de ácidos também presentes no própolis, causam danos à membrana ou parede celular das bactérias e abalam a sua estrutura e funcionamento, impedindo a sua multiplicação. Apesar de não ser eficaz contra todos os tipos de bactérias, o extrato de própolis é utilizado regularmente para evitar infecções e aliviar sintomas de dores de garganta, tosse, gastrite, intoxicação alimentar, problemas na gengiva e aftas. A própolis tem ainda a grande vantagem de destruir as bactérias nocivas ao mesmo tempo que preserva as benéficas. O flavanoide, chamado galangina, impede a formação de enzimas que causam reações responsáveis por sintomas de inflamação e dor em humanos. Além disso, o própolis estimula a imunidade celular e incentiva a atividade de destruição de corpos estranhos, atividade facocítica. A presença de radicais livres nas células resultantes de reações de oxidação podem causar morte celular precoce. Isso faz com que várias doenças possam ser desenvolvidas, como doenças cardiovasculares, reumáticas, doenças neurológicas, diabetes e envelhecimento precoce. Os flavanoides presentes no própolis conseguem eliminar do nosso corpo esses radicais livres em excesso. A ação antiviral da própolis é conhecida principalmente pelo seu ótimo efeito contra alguns vírus, como o da herpes, adenovírus, coranavírus, rotavírus e vários outros. Por isso, a sua utilização também é indicada contra doenças como herpes, gripes, resfriados, congestivites e dores de garganta. Devido à presença de flavanoides e aminoácidos, a própolis é eficiente no tratamento de machucados, dermatites, feridas, queimaduras, pode ajudar ainda a secar espinhas. O efeito cicatrizante está ligado a outros dos seus benefícios, como a ação antioxidante, que ao retirar os radicais livres, permite a regeneração de células e tecidos. E a título de curiosidade, por muito tempo, a própolis foi usada em guerras, sendo passada diretamente em cima dos ferimentos dos soldados. A própolis também possui um efeito imunostimulante, ou seja, estimula a produção de células produtoras de anticorpos, fortalecendo assim o sistema imunológico e aumentando a resistência a doenças e infecções. E para finalizar, a ação anestésica da própolis a torna eficiente no combate a dores de garganta, amidalites e dores de dente. Primeiramente, só utilize a pós-indicação de um nutricionista. As doses são individualizadas e devem ser orientadas de acordo com a necessidade de cada um. Mais uma dica, consuma o própolis misturado ao mel, o que ameniza o sabor e o torna quase perceptível. Além de proporcionar a potencialização de algumas de suas propriedades terapêuticas. O extrato de própolis é contraindicado para pacientes com alergia ao própolis ou algum dos seus componentes da fórmula do produto. Além disso, as versões do extrato com álcool na composição é contraindicada para crianças com menos de 12 anos de idade. Eu espero que tenham gostado das informações desse vídeo. Se tiver gostado, não esquece de dar aquele like. E se não tiver gostado, eu estou aberta a sugestões. Basta pôr aqui nos comentários. Um grande beijo a todos e até semana que vem.